A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve pener de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais indigível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. O que determina aquilo que viremos a ser é muitas vezes o olhar do outro sobre nós. Mas às vezes adiantamos-nos movidos pela nossa própria curiosidade. Uma pergunta num momento certo, uma resposta que nunca viu retorno. O convidado de hoje é claramente alguém que se adiantou. Foi o seu próprio modelo. Incansável na forma como lutou a muitos níveis pelo que queria. Lembro-me de o ver participar em concursos sem fim que premiavam a criatividade e o talento e de nunca desistir e pôr nisso tanta expectativa. Se calhar como Fernando Mamede que levou pessoas como convidado de hoje a levantarem-se de madrugada para o ver correr. Entrou para a rádio no tempo das piratas e para a Escola Superior de Comunicação Social no tempo em que ainda dizíamos só jornalismo. Era claramente jornalista que queria ser. Lembro-me da primeira máquina de escrever que comprou. Passou pela Gazeta dos Desportos, pela Capital, Antena 1 e depois esteve na origem daquela que foi uma rádio transformadora para muitos, a Rádio Nova no Porto. Depois da Nova, 25 longos anos na TSF e pelo meio um ano em Macau. Uma paixão que dura até hoje. É agora professor de Ciências da Comunicação e presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas. Gosta de bonsais, do rio ave, de vinhos alvarinhos. Mantém o pragmatismo de sempre e um lado muito prático que cultiva num pinhal perto dele. O lado cerebral descomplica-se nas mãos. Temos o mesmo apelido e o mesmo pai e mãe. Afinal, já o conheço há 50 anos. Mais cedo ou mais tarde, havia de acontecer esta conversa. O jornalista João Paulo Menezes hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. De volta à Antena 1. Olá, João Paulo. Olá, Inês. Boa tarde. O que é que a rádio tem que, por exemplo, a escrita não contempla para além da voz, claro? Há uma resposta que é provavelmente um bocadinho parva. Eu até me rio em enunciá-la. Que é aquela coisa misteriosa e parva do bichinho da rádio. Eu não sei explicar muito bem, mas eu fiz televisão, pouca, mas fiz um ano na RTP2 do Clube de Jornalistas, fiz alguma coisa de televisão em Macau, fiz muita imprensa, ainda hoje a minha vida é escrever para uma revista, mas não há nada como a rádio. Mas eu não sei explicar. A rádio não tem nada de especial, eventualmente, só que ao mesmo tempo tem qualquer coisa que nós, na brincadeira, muitas vezes usamos como o bichinho da rádio, que se calhar, não sei, há qualquer coisa que se mete dentro de nós um vírus e que não nos larga. Antigamente havia, de facto, esse fascínio de podermos imaginar a pessoa que estava para além da voz e isso fazia parte do tal fascínio, não é? As pessoas, às vezes, não correspondiam de todo àquela voz. Hoje em dia, ainda por cima, temos a imagem, muitas vezes, a completar, a complementar esse lado. Portanto, também já não é por aí. Mas a voz... Inês, só que tu estás a falar do lado do ouvinte e eu estou a falar mais do lado... Do profissional. O que é que me faz, ao fim destes anos todos, ainda sentir uma nostalgia pela rádio, por exemplo? Sim. A rádio nostalgia já não existe, entretanto, não é? Nem a rádio bichinho. Nem a rádio bichinho. Felizmente nunca existiu, acho eu. Mas dirias que a tua escola foi a rádio ou a imprensa? Porque tu és do tempo das máquinas de escrever e eu lembro perfeitamente daquela primeira comparada, não sei se com um trabalho de férias nas obras... Não, não chegou a esse ponto. Não chegou a esse ponto, não. Não chegou a esse ponto, mas no primeiro jornal onde eu trabalhei, metade da redação escrevia à mão e metade escrevia à máquina, aquela máquina naturalmente convencional, na máquina manual. Portanto, eu já sou mesmo muito antigo em termos de jornalismo, já apanhei as transformações todas. A minha escola foi a escola da imprensa, foi a escola da escrita, mas depois houve qualquer coisa, lá está, que aconteceu a partir, sobretudo, de 89 com a entrada na Rádio Nova e depois acabaram por ser 27 anos em que eu estive quase a 100% dedicado à rádio e esses 27 anos acabaram por deixar uma marca forte. Já agora, o que é que a Rádio Nova, que ainda existe, teve de especial, de tão especial? Quando eu digo que foi transformadora e foi para muita gente, foi o início de qualquer coisa? Sim, provavelmente a Rádio Nova foi no Porto aquilo que a TSF foi em Lisboa na década de 80 também. A TSF começou por ser uma rádio pirata e a Rádio Nova nunca foi uma rádio pirata. Por ser uma rádio da Sonai, a Rádio Sonai obviamente não autorizaria uma rádio pirata. O que a Rádio Nova teve foi a possibilidade de vingar a criatividade. Nós dizíamos nessa altura, e eu depois também tive a oportunidade ainda de apanhar a fase inicial da TSF, o nosso limite éramos nós, no sentido em que o nosso limite era a nossa criatividade, o nosso limite era a nossa invenção, a nossa possibilidade. O nosso limite não eram diretores a dizer que não, o nosso limite não eram regras escritas a dizer que isso era impossível. Não havia impossíveis. O impossível era pegar o telefone e fazer, ou era escavar e descobrir. O limite éramos nós mesmo. Ainda de volta às redações, eu recorro muitas vezes a um momento em que o Mário Zambujal, quando estava aqui no Fala com Ela, que sendo do tempo das redações e não do Google, os jornalistas perguntavam entre si, entre o bater das máquinas, não é? Quem foi o presidente, ou como é que se escreve uma determinada palavra, e havia sempre muita gente a saber, não é? Muita gente com respostas. Hoje é muito diferente. Dirias que apanhaste essa transição? Eu apanhei. Digamos, esses três momentos. Eu apanhei o momento, esse momento em que não havia fax e, portanto, não havia nada, só havia o Telex para nos fazer chegar às notícias, portanto, o momento quase pré-histórico, apanhei o momento da transição, que é o momento que fica entre o fax, digamos assim, o fax é uma coisa também muito transformadora, na comunicação à distância, eu trabalhava no Porto, depois trabalhava em Lisboa, entre o fax e a internet, e agora a internet. Portanto, são três momentos. O da transição é esse momento, em que nós podemos estar num sítio e enviar um fax e, de um momento para o outro, a informação está do outro lado. E hoje parece absurdo, porque nós temos a internet, temos o mail, temos o WhatsApp, temos tudo. Mas nessa altura, quando vi o primeiro fax, eu fiquei a olhar para ele, deslumbrado, como é que saía do outro lado as coisas que acabaram de ser escritas, portanto, parecia que é um burro a olhar para um palácio, não é? Sim, eu estava a lembrar-me de um momento agora recente, em que uma criança lá em casa olhou para uma máquina de escrever e disse, olha uma impressora, portanto, eras mais ou menos tu a olhar para o fax, não é? Iria para olhar para o fax. Exato. Foram, como já se disse, 25 anos na TSF, já é muito difícil ficarmos uma vida num trabalho e, sobretudo, na comunicação social. Destacaria o teu espaço, de que muita gente ainda se lembra o mais cedo ou mais tarde, onde deste voz a gente que tinha sempre uma história para contar. Foi, de facto, marcante também para ti? Sim, em 25 anos, como se deve imaginar, eu fiz tudo na TSF, exceto relatos de futebol. Curiosamente, relatos de futebol fiz na Antena 1, na década de 80, é apenas uma curiosidade, mas na TSF nunca fiz relatos de futebol, foi a única coisa que me faltou. E, de tantas coisas que eu fiz, realmente, aqueles seis anos a fazer uma entrevista todos os dias, muitas vezes uma entrevista à distância de uma pessoa que eu nem sequer via, porque estavam nos estudos diferentes, enfim, coisas um bocado caricatas, mas sempre à procura de uma história, de alguém que não era notícia. Portanto, o lema do programa era, nós procurávamos, eu digo eu e depois quem me ajudava, procurávamos pessoas que não se falava. Por isso é que quando um famoso escritor me pediu para ser entrevistado, eu disse que não queria, mas esta é uma entrevista exclusiva que me estavam a propor com esse escritor. E eu, ele é muito conhecido, ele dá entrevistas em todo o lado, no público, no Expresso, no Mais Cedo ou Mais Tarde, não faz sentido. Era essa a lógica do programa. Era dar voz aos anónimos, mas que tinham, porque todos temos uma história para contar, evidentemente. Claro que sim, claro que sim. Seja por aquilo que, repara, seja por aquilo que fazem, seja por aquilo que tentam fazer, pelas funções que desempenham, pelo percurso que têm. Ficou coisas incríveis, absolutamente incríveis. Histórias do fim do mundo. Por exemplo, duas histórias que te tenham marcado. Olha, uma pela positiva e uma pela negativa. Uma pela positiva, uma vez a gente descobri um rapaz, que curiosamente era ali de Gaia, eu digo, eu estou no Porto, não é? E ele foi de carro até Vladivostok, na outra ponta da Rússia. Era uma viagem de três meses de carro, o carro avariou numa cidade russa e ele ficou sem dinheiro e ficou sem hipótese nenhuma, não sabia russo, e dormiu durante duas semanas, ele dizia com 10 ou 15 ou 20 graus negativos, dormiu no carro, viveu no carro, até ser repatriado. Eu ainda hoje penso como é que é possível viver num carro com 20 graus negativos, o carro avariado, e foi uma coisa que me marcou muito. Uma história incrível, absolutamente incrível. De sobrevivência. Uma coisa negativa, de sobrevivência, de desenrasco. Superação, como se diz agora. Superação, superação, sem dúvida. Um dos meus maiores fracassos foi uma entrevista que eu quis fazer com uma pessoa que era osteopata. E eu convidei a pessoa porque ela tinha um currículo impressionante, tinha estudado em vários sites, tinha cursos em vários sites, e eu queria que a pessoa me explicasse o que era a osteopatia e a pessoa trazia um papel para ler. E eu fazia perguntas e a pessoa lia sempre o mesmo papel. Eu fazia mais uma pergunta e eu, mas já vamos ter tempo para nos ler aquilo que trouxe, percebia-se que a pessoa estava a ler, mas fomos responder. Até que o senhor estava tão nervoso que eu acabei a entrevista. A entrevista durou 10 minutos e o resto foi música. Isso também é fracasso. É rádio em direto. É rádio em direto, claro. É rádio em direto, evidente. Isso também se considera fracasso para o jornalista, para quem está do outro lado do microfone? Sim, alguma coisa correu mal. Independentemente do senhor estar super nervoso, eu não terei falado, não lhe terei explicado suficientemente bem o que é que eu pretendia. Eu não terei feito... Era eu que fazia a chamada pré-produção, aquele acompanhamento prévio. Eu falei com ele, mas se calhar fui precipitado. Enfim, eu entendo isso como um dos programas em que falhei, claramente. Porque às vezes também falta química, não é? Porque às vezes a rádio também resulta dessa química e às vezes... Desculpa, só para dizer... Sim, mas naquela fase de desespero em que estamos em direto e temos uma hora para a entrevista, eu já, a certas alturas, eu já nem queria saber da química, eu só queria ser suficientemente inteligente para fazer duas ou três perguntas desbloqueadoras que permitissem que a pessoa também tivesse um clique. Claro que quando nós temos essa química e as entrevistas, e tu fazes no Fala com Ela, tens isso perfeitamente, porque a maior parte das vezes tu consegues essa ligação com as pessoas. Eu não, porque eu fazia uma todos os dias, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, com quem falava antes, por telefone a maior parte das vezes, e para mim atingir esse nirvana de comunhão entre o entrevistado, para mim era quase um paraíso. Percebo muito bem. No meu caso, vou muitas vezes à procura de afinidades, quer dizer, já sei que as vou encontrar, e aí a química é fácil, não é? No teu caso a tarefa era muito mais complicada. Dirias que és movido a curiosidade? Continuas a ser? Sim, é a minha principal característica, eu acho que a minha principal qualidade como jornalista é essa curiosidade. Ainda hoje eu mantenho a mesma coisa, e hoje como temos o Google, antigamente a gente, para que saber alguma coisa, depois procurava na enciclopédia, ou perguntava a um amigo, como disseste há bocadinho na história do Zambujal, agora vamos ao Google, mas eu vou muitas vezes ao Google procurar coisas, respostas e dúvidas, essa é a minha principal característica, sem dúvida. Não sabendo, e isso vamos deixar para daqui a pouco, se tudo o que lá está é mesmo verdade, mas já deixamos esse assunto para daqui a pouco. O que é que te motivou realmente para seres jornalista? E eu lembro-me, é verdade que tu concorrias a muitos concursos, ficavas sempre à espera dessa resposta, se terias ganho ou não, não sei se te lembras disso, eu lembro-me. Pois assim, algumas coisas, eu sempre quis ser jornalista, é difícil explicar muito bem, porque talvez, como a maior parte dos miúdos, e eu tenho um filho que vai fazer 17 anos e também tem essas dúvidas do que é que vai ser quando for para a faculdade, o que é que ele vai escolher, muitos miúdos hoje em dia, muitos jovens têm essa dificuldade e não sabem explicar porquê. Eu também não sei explicar porquê que, eu é exatamente o contrário, o oposto. Eu sempre quis ser jornalista desde que tive jornalismo no ensino secundário e pronto, e não havia outra opção, sinceramente. Tu foste o teu próprio modelo? Inês, naquela altura não havia, quer dizer, como é que nós poderíamos encontrar modelos, quer dizer, o meu professor de jornalismo era um tonto, no ensino secundário, portanto, nem sequer me poderia ajudar. Depois eu comecei, a primeira reportagem que eu fiz, eu fui a um jornal aqui local, na cidade onde vivo, em Vila do Conde, e propus fazer uma reportagem sobre as corridas de automóveis em Vila do Conde, que era nesse fim de semana. Foi a primeira vez, eu fui lá e a senhora achou, pronto, achou piada de ir lá alguém para propor. Portanto, não havia muita maneira de nós... Eu só muito mais tarde, quando comecei a trabalhar nas redações, é que comecei a encontrar pessoas em que nos podemos inspirar, não é? Sim, mas entretanto tu ouvias rádio em casa, ouvias o Júlio Isidro, ouvias o Carlos Cruz, ouvias o Herman, noutra vertente, mais humorista. O Emílio Rangel. O Emílio Rangel, pronto. Ia-te perguntar se algum deles acabou por ser uma referência. O Emílio Rangel, virias depois a trabalhar com ele. Sim, há duas referências que eu tenho no jornalismo. Como jornalistas, o Emílio Rangel, por tudo, porque realmente ele era um excelente jornalista. Eu lembro dos programas que ele fazia na Antena 1, na década de 80. Ele era um excelente jornalista de rádio, uma pessoa da rádio. E depois ele cria a TSF e cria a SIC. Portanto, ele é um modelo, eu pude trabalhar vários anos com ele. Ele é realmente um modelo. E depois trabalhei também com uma pessoa que já conhecia, foi um privilégio, que é o Francisco Sena Santos, que ainda hoje colabora com a Antena 1. Esses foram, como jornalistas, foram as minhas duas referências, as pessoas que me inspiraram mais. Sendo que o Emílio Rangel também era um homem sem limites, no sentido em que as pessoas propunham-lhe reportagens e ele dizia, como diretor, vamos em frente, vamos fazer isso. Sim, sem dúvida. Às vezes até irracionalmente. Hoje, olhando para as questões dos custos e do custo-benefício, havia coisas que se faziam que eram completamente loucas. Não sei, realmente era um visionário e acho que tem esse reconhecimento. Acho que toda a gente que trabalhou com ele aqui em Portugal lhe reconhece essa questão. Ele estava muito à frente, ele foi realmente um visionário. Hoje é muito mais difícil termos gente a dizer, vamos em frente. Hoje eu acho que as pessoas dizem, vamos para trás, não é? Não vamos. Não vamos, não vamos. Mas vamos aqui à primeira canção. O que é que tu terás escolhido, João Paulo? Olha, eu vou trazer uma canção dos Divine Comedy. Os Divine Comedy são um dos grupos que eu mais gosto. Estou há bocadinho e dizias que, no mais cedo ou mais tarde, eu andava à procura de histórias. Toda a vida eu me movi como jornalista. Ainda hoje, não sei se vamos falar disso ou não do que eu faço hoje, como jornalista numa revista em Macau. Eu escrevo sobre economia, a celebração quase sempre de economia. Eu tento que os artigos tenham poucos números e muitas pessoas. Tenham sempre uma história, mesmo quando são artigos de economia. E os Divine Comedy são um grupo que tem, para mim, exerce um fascínio incrível, porque as letras contam sempre uma história. Esta canção, Our Mutual Friend, conta a história de um rapaz que conheceu uma rapariga e na manhã seguinte a rapariga já estava com o amigo mútuo. Só que é uma história mesmo. É como se fosse contada e é cantada com uma curiosidade acrescida. É uma canção que não tem referão. É muito raro hoje em dia ver canções sem referão. E esta Our Mutual Friend, dos Divine Comedy, tem essas características todas. Vamos então ouvir. O jornalista João Paulo Menezes, hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1, professor de Ciências da Comunicação e presidente do Conselho Diontológico do Sindicato dos Jornalistas. A deontologia, o dever, as regras, a obrigação. Ao jornalista parece, claro, o dever de informar com clareza, rigor, imparcialidade. Mas depois não é tão fácil assim. Parece que nos últimos anos, João Paulo, um caminhão avalroou a lógica do jornalismo. Há um princípio do declínio com o aparecimento da internet? Será isso? Sim, mas eu acho que esse declínio tem mais a ver com os meios. Portanto, a internet veio pulverizar as receitas, aquilo que eram as receitas convencionais dos meios de comunicação. As receitas diminuíram drasticamente nos últimos 10 anos e com menos receitas, há menos qualidade, há menos possibilidade de fazer bem feito. Portanto, acho que o caminhão é o caminhão da internet em termos de receitas. Acho que é esse o grande problema. Tu tens falado muito sobre as fake news e eu não sei se elas já são o fim do fim. Se falávamos do princípio do declínio, agora falo já do fim do fim. E há pouco falávamos da história do Google, de ir à procura de respostas no Google e aceitarmos as respostas sempre como verdadeiras, válidas. Como é que isto se pode reverter, esta questão das fake news? E se serão já agora o fim do fim? Não, eu acho que eu não vejo o apocalipse aí. Acho que, por uma questão de consciencialização, de combate, estamos todos a aprender a lidar com esse tal caminhão que tu falavas. Quer dizer, a condução não é uma condução habitual, não é uma condução normal. E portanto, estamos a aprender... A internet é uma coisa maravilhosa. O Google é uma coisa fantástica. Há um filósofo francês, Pierre Levy, que diz que seria impossível que a internet fosse só coisas boas. Se fosse só coisas boas, se houvesse apenas coisas boas na internet, alguém tinha que declarar o que é que eram coisas boas, o que é que é bom e o que é que não é bom. Portanto, é normal que haja coisas de que não gostamos. Aquelas que serão mais perigosas, temos nós que encontrar formas de as combater. E isso vai-se fazer através da literacia. Nas escolas tem que ser ensinado aos miúdos que eles têm que estar atentos ao que acontece. Tem que ser criada, eventualmente, alguma legislação, limite. A verificação, o fact-checking. Enfim, há um conjunto de ferramentas que eu acho que nos vão permitir lidar com esse problema. Sem chegarmos a um ponto da censura, porque isso seria sempre o pior desfecho. Quando tu dizes nós, é a responsabilidade coletiva. Coletiva. Essa entidade abstrata chamada responsabilidade coletiva. Nós, claro que sim. Nós somos, quando nós, nós porque, repara, nós somos consumidores, também somos produtores. Os produtores de conteúdos, hoje em dia, não são os jornalistas, não são os apresentadores de televisão, não são os atores, são as pessoas que escrevem no Instagram, no Facebook. E todos estarão interessados em reverter as fake news? Não, mas eu acho que é possível criar um clima, conjugando, como eu disse, vários fatores, não apenas um, conjugando vários fatores, incluindo, eu aceito, a questão da existência de leis que no limite sejam dissuasoras. Em França há leis contra as fake news, na Alemanha há leis contra as fake news. Portanto, um conjunto de... Para atacar o problema não se ataca de uma maneira só. Ataca-se com várias ferramentas, conjugadas, uma delas, como eu disse, é a tal literacia, a educação digital. E eu acho que aí é possível combater... A sua pergunta é se é possível eliminar completamente. Não, não é possível eliminar completamente, Inês, porque, repara, tu até podes estar a publicar uma coisa de boa fé, achando que é verdade, publicaste na tua melhor intenção e, afinal, era mentira porque foste enganado. Eu, como jornalista, fui várias vezes enganado e publiquei notícias falsas. Atenção, temos que distinguir o fake news de notícias falsas, não é? Eu, quando publiquei essas notícias falsas, que depois tive que pedir desculpas, e foi das coisas mais emburaçosas da minha vida, houve três situações na minha vida em que eu noticiei coisas que não eram verdade. Basicamente, eu fui enganado por quem me deu as informações, e independentemente da minha culpa, que existiu por eu ter sido ingênuo... Ingenuo, naívo. Ingenuo, ingênuo. A verdade é que eu dei as notícias de boa fé. Eu estava perfeitamente convencido que aquilo era verdade, não era. Mas nem todos somos movidos a essa boa fé. Bom, eu lembrei-me que nós ainda somos do tempo do jornal do Incrível, onde seguramente nem tudo o que lá estava era verdade. Eu cheguei a comprar o jornal do Incrível, eu acho que... Hoje acho que nada do que lá estava era verdade. Prefiro pensar assim. Mas aquilo realmente era um jornal e tinha o seu impacto. Teve. O jornal do Incrível basicamente é hoje o Facebook, não é? Porque se nós vimos, o Facebook está cheio de coisas grotescas, insólitas, macabras. No fundo, o jornal do Incrível está... É o Facebook. É o Facebook. É o Facebook. Onde está o Brasil. É o Brasil para a propaganda de ambos os lados. Terreno perigoso este? Sem dúvida. Não há maior guerra de propaganda do que uma guerra. Ou seja, mais do que umas eleições políticas, mais do que umas eleições, portanto... Mais do que a política, mais do que umas eleições, O palco privilegiado da manipulação é a guerra e, portanto, é normal que assim seja. Como é que o leitor, ouvinte, espectador, consegue perceber o certo e o errado? Porque pouca gente, tenho a ideia que pouca gente vai às fontes. Sim, mas eu acho que as pessoas confiam, eu acredito nisso, acredito que as pessoas, os leitores, os telespectadores, os ouvintes, confiam nesses mediadores a que chamamos jornalistas e se as pessoas logo às oito da noite vão ligar a SICA, a RTP, neste caso estou a dar a televisão, porque são grandes redações que se concentram para uma só publicação, que é às oito da noite, ou vão comprar amanhã o público, o Expresso na sexta, enfim, para dar diversos exemplos. O consumidor, o leitor, ele tem um pacto com esses mediadores, ele acredita nesses mediadores, ele deposita confiança nesses mediadores e esses mediadores, que são os jornalistas, insisto, estão neste momento, neste momento existem, em Portugal, nesta altura que estamos a falar, estarão, eu diria, mil, dois mil, três mil, quatro mil jornalistas a prepararem as suas notícias, a fazê-lo da forma mais profissional possível e a fazê-lo da forma mais neutral, mais bem informada, para dar o melhor serviço, prestar a melhor qualidade aos seus leitores, espectadores, ouvintes, etc. Portanto, eu acho que, a tua pergunta é, o que é que nós consumidores temos que fazer? Temos que continuar a confiar em quem confiávamos antes? Repara que, ainda assim, esses próprios mediadores viram-se obrigados a criar conteúdos onde se pergunta isto foi verdade ou é mentira? Mas porque esses conteúdos, estás a falar, por exemplo, do polígrafo, certo? Exato. O polígrafo não visa as notícias, à partida, não visa as notícias que são dadas na SIC, nem na RTP, mas as notícias das redes sociais. Portanto, eu diria que 95% das notícias, das informações verificadas pelo polígrafo, são informações com origem nas redes sociais. O que é que te parece essencial ensinar aos teus alunos em ciências da comunicação? Por exemplo, a questão das fontes, a verdade, a imparcialidade? Eu posso-te responder isso quase em termos de conceito. Atualmente, em termos das unidades curriculares ou das cadeiras, como se diz, que eu lecione, eu estou um bocadinho afastado, digamos, desse meta-jornalismo, dessa filosofia mais de conceptual. Mas se eu amanhã estiver a falar para uma plateia de jovens jornalistas, eu digo-lhes para eles acreditarem, para se basearem, para se fundarem naquilo que é a essência do jornalismo. O jornalismo continua vivo e a sua essência continua super atual. E, portanto, não tenho nenhum discurso pessimista em relação à internet. Tenho, sim, como te disse há bocadinho, em relação aos meios que hoje existem, à capacidade que hoje existe de ir mais fundo, de se fazer coisas que se faziam antigamente e que hoje não se podem fazer, por falta de meios. Mas, em termos dos valores jornalísticos, eles continuam a ser os mesmos. O teu livro de estilo, Tudo o que se passa na TSF, considerado o primeiro livro escrito em Portugal sobre jornalismo radiofónico, continua atual? Eu diria que ele continua 99,9% atual. Ou seja, aquele livro que foi escrito para ser o livro de estilo da TSF, ele está muito vocacionado, ele é um livro sobre jornalismo radiofónico, mas ele está muito vocacionado para aquilo que eu não sei se ainda hoje se chama, porque eu estou afastado da TSF, mas que se chamava o estilo TSF. O que eu te posso dizer é o seguinte, alguém que entre na TSF hoje, e eu, para aquilo que tenho ouvido, tem entrado, eu acho que entraram 20 ou 30 jornalistas no último ano na TSF, se eles, isto pode ser a presunção da minha parte, mas eu acho que se eles pegarem no livro, o livro pode ser um bom guia para eles. Está esgotado? Sim, o livro não existe... Fisicamente? O livro não existe, existirá no quanto custa e no OLX. O livro teve uma história interessante, porque o livro saiu num domingo com o JN. E, portanto, o livro teve 10 mil exemplares. Nunca um livro de jornalismo em Portugal teve, nem voltará a ter. Eu vou dizer assim, mas foi mérito meu? Não, foi mérito daquilo. A TSF e o JN faziam parte do mesmo grupo, ainda fazem hoje. E o livro saiu num domingo com o JN. E, portanto, dos 10 mil exemplares ter-se-iam vendido logo nesse dia 7 mil, e depois já passaram muitos anos, e, portanto, acredito que hoje o livro não seja possível adquirir. Eu ainda tenho alguns, mas o livro, nesse aspecto, continua atual. Eu fiz, entretanto, uma versão despojada do estilo TSF, que se chama, precisamente, Jornalismo Radiofónico, que saiu com a chancela da Universidade do Minho, do Centro de Estudos de Comunicação Social da Universidade do Minho. E esse livro está online, para dar um nome de grátis. E, portanto, os alunos, não é por falta de informações e falta de bibliografia que os alunos não avançam. Abençoado esse domingo em que não saiu uma peça do facairo e saiu o livro de estilo. É verdade. O teu livro de estilo. Fez-te história nesse dia. Mas alguém chorou a falta da faca ou do garfo. Bom, sobre o que é que te faz sentido escrever agora, para além do Sr. Alvarinho? O Sr. Alvarinho é uma recolha, é um registro que tu estás a fazer sobre os vinhos Alvarinhos portugueses. É uma página na internet onde eu vou registrando todos os vinhos que são produzidos da casta Alvarinho. E eu já levo quase 350. É um exercício quase de arquivo. Faço um bocadinho de crítica. Tento aprender um bocadinho de crítica de vinhos. Tento aprender um bocadinho. E, no fundo, é um serviço que eu estou a prestar. Acho que eu entendo aquilo como um serviço, um guião para as pessoas que gostam, como eu gosto dos vinhos brancos daquela casta, podem ir lá. E mesmo que não sigam as minhas pontuações, as minhas críticas, têm lá as informações que precisam, onde se compra, o custo, quem produz, o enólogo, enfim. Acho que é um serviço público. Para além disso, escreves então, continuas, essa ligação a Macau, escrevendo sobre economia. É. Eu deixo que saí... Tu disseste que eu estive... Um ano em Macau? Quase um ano. Foi em 93. Em 1993, eu e a minha mulher fomos para Macau. Ela foi comigo, eu fui trabalhar para a rádio em Macau. E essa ligação, que foi muito curta, e que não correu muito bem profissionalmente, aliás, devo dizer que correu desastrosamente, ficou uma ligação incrível ao Oriente. Eu já fui a Macau mais de 20 vezes. Agora, com a pandemia, já não vou lá há algum tempo. Mas tinha ido em 2018, tinha ido, por exemplo. E sempre escrevi para Macau. E hoje, continuo a ter essa ligação. Escrevi para uma revista, cujo o fundador é um português, que cruzamente trabalhou comigo na TSF, trabalhou conosco na TSF, o fundador dessa revista. Uma revista em inglês, de economia, chamada Macau Business. Uma revista sobre negócios, sobre finanças, etc. Casinos, muitos casinos. E eu ainda não havia o teletrabalho, que agora está na moda. Eu já era um teletrabalhador. Este jornalismo é um jornalismo à distância, evidentemente. Mas tem coisas incríveis. Porque eu, na outra dia, contatei um professor da Universidade de Las Vegas, que é especialista em casinos. Ele estava na Austrália a fazer uma palestra. Respondeu-me do aeroporto, pelo WhatsApp do aeroporto. Ele é de Las Vegas, estava na Austrália. E depois eu entrevistei-o no aeroporto de Camberra, por WhatsApp, quer dizer, o mundo realmente é uma coisa incrível. A internet é uma coisa brutal. O que é um dia bom para ti? É estar ligado à internet ou nem por isso? Não, 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 não. Eu gosto do que faço, mas o meu dia de sonho é o dia em que eu vou para... Tu chamaste-o ao bocadinho um pinhal. Aquilo, na verdade, é um... Uma bolsa. Uma bolsa. Uma bolsa é uma floresta. Aqui, nesta zona pelo menos do norte, chama-se uma bolsa. Eucaliptos, pinheiros, sobreiros, castanheiros. Mas pronto, também têm muitos eucaliptos. E um dia bom para mim é um dia em que eu passo lá. É um dia bolsa, portanto. É, é, mesmo. E vamos ouvir agora bolsa nova ou nem por isso? Não, nem por isso. Mas, curiosamente, o cantor que eu escolhi tem alguma influência do Brasil, curiosamente. Eu trouxe para esta segunda opção um cantor muito desconhecido em Portugal. Eu acho que ele é tão talentoso quanto desconhecido. Chama-se Walter Lobo. Sim. Pronto, eu pouco sei dele também, nunca ouvi ao vivo. Mas acho que ele é mesmo muito talentoso. E insisto nesta ideia. A notoriedade que ele não tem é proporcional ao talento da Esquedia. Ele também gosta de contar histórias nas canções. Esta chama-se Quem Me Dera. Então vamos ouvir o Walter Lobo. Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. O jornalista João Paulo Menezes, hoje no Fala Com Ela, professor de Ciências da Comunicação e presidente do Conselho Diontológico do Sindicato dos Jornalistas, autor do Sr. Alvarinho, levantamento sobre os vinhos Alvarinhos, homem com uma vasta coleção de bonsais. O que têm os bonsais de especial? Olha, boa pergunta. Para mim os bonsais representam um desafio do controle do tempo. Ou seja, há várias razões para nós nos ligarmos a esta arte, digamos assim, a esta técnica. Há quem acha que é uma arte, acha que é uma técnica. Há várias razões. Uma delas é a parte estética. Outra é a parte mais do crescimento da árvore. O bonsai é a técnica de manter uma árvore num vaso. Basicamente é isso. Para mim, eu encontro um desafio suplementar a estes, que é a maneira como eu controlo o tempo. O que é que isto significa? Eu, quando estou a criar um bonsai, eu imagino como é que ele estará daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20. Ora, nós, no Oriente, eles têm uma noção muito alargada do tempo que nós não temos no Ocidente. Eu também sou uma pessoa muito estressada e também muito imediatista. Mas o bonsai é um desafio, porque eu consigo, ou pelo menos tento, imaginar que daqui a 10 anos esta figueira, ou esta oliveira, ou esta macieira estará desta maneira. E é quase incrível como é que nós pensamos daqui a 20 anos, não é? Portanto, eu também não penso daqui a 20 anos. Eu penso no amanhã, penso depois da amanhã. Mas nos bonsais consigo, digamos, destruir a barreira espaço-temporal e projetar-me, lá está, nesse infinito. Quantos bonsais tens? Eu diria que bonsais eu tenho uns 50. Assim mesmo, prontos, eu tenho uma exposição agora no fim do mês aqui em Vila do Conde e vou levar 20. Depois, portanto, eu tenho 20 para mostrar. Depois tenho mais 30 que estão, digamos, em evolução. E depois tenho mais uns 30. Esses são os pré-bonsais. São pequenas árvores que estão a crescer, que estão a se desenvolver, que ainda não são bonsais. Eu diria, para responder à tua pergunta, 50. E quando dizes que pensas neles, como estarão daqui a 20 anos, os bonsais não te desiludem? Olha... Há pessoas que têm animais de estimação, às vezes com receio que os humanos os desiludam. Tu tens essa relação com os bonsais? Não, eu não tenho nenhuma relação mística com os bonsais. Mas tens expectativas? Tem, tem, expectativas que eu crio. E se eu não consigo, é culpa minha, não é culpa das criaturas, não é? Uma vez dei uma entrevista, uns alunos fizeram uma entrevista lá na escola, um treino, uma entrevista de treino. E uma rapariga fez-me uma pergunta interessante, até se calhar é um lugar comum, mas ela perguntou-me se eu falava com os bonsais. Porque há pessoas que falam com as plantas, não é? E eu respondi, não. Há pessoas que abraçam as árvores, portanto... Isso, isso, isso. Para ti seria muito mais fácil abraçar um bonsai, não é? Sim, uma figueira, uma macieira. Eu respondi à aluna, respondi assim, eu não falo com eles, mas eles falam comigo. E esta resposta pode parecer assim um bocadinho tonta. Mas eu explico o que é que significa isso. Eles falam comigo no sentido... Eles vão-me dando informações, eles vão-me dizendo como é que eu os posso tratar. Eu não falo com eles no sentido que eu não tenho nenhum diálogo com eles. Não sou... Lá está, místico. Mas eles têm uma relação comigo, eles vão-me dizendo corta aqui, ou vira aqui este ramo, ou deita-me fora que eu já não vou ao lado nenhum. Também acontece. Eu vou propor-te para teres um programa na rádio chamado Fala com os Bonsais. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. Na verdade, penso que a tua racionalidade relaxa nessa relação com os bonsais, como poderá relaxar na bolsa, no pinhal, a apanhar folhas e lenha. No oposto disto, está a tua relação com o Rio Ave, a tua relação tão próxima com o Rio Ave, onde tu deixas a emoção extravasar, não é? Sim. Basicamente, eu não tenho nenhuma relação... Quer dizer, eu imagino que a minha relação seja a mesma que muitos, milhões de benfiquistas têm com o Benfica. Eu gosto muito do Rio Ave e reconheço que às vezes sou um bocado irracional e até gostaria de não ser assim tão irracional. Deixa-me contar-te uma história. Eu sou o provedor do adepto do Rio Ave e nesse estatuto, digamos assim, que não é estatuto nenhum, é uma coisa informal, o Presidente do Rio Ave arranjou-me um lugar lá no camarote e eu algumas vezes, nomeadamente durante a pandemia, fui ver alguns jogos, daqueles jogos que eram à porta fechada, eu pude vê-los na bancada presidencial, digamos assim. Foi um privilégio. E eu até aí, uma ou duas vezes, perdi a racionalidade. Já havia pessoas a olhar para mim. Portanto, eu realmente... Não és digno de estar no camarote presidencial, é isso? Não, como se diz aqui, não são imóveis. João Paulo, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela para tentarmos, enfim, os ouvintes, conhecer um bocadinho mais, sendo que será sempre difícil competir com o Fernando Alvim que já te levou à prova oral três ou quatro vezes. É verdade, mas também em muitos anos. Pronto, mas havia esta lacuna, portanto, tinhas que vir ao Fala com Ela. Obrigada. E volto na próxima semana, está bem? Combinado. O mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve pinhar de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi Fala com Ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.